Fala pessoal beleza tudo bom com vocês bom galera sejam muito bem vindos a mais um vídeo e como vocês viram aí hoje eu trago para vocês como tá prolongando a duração da bateria do seu celular isso mesmo pessoal a gente vai estar utilizando o aplicativo aqui hoje que é muito top mesmo eu creio que vocês vão estar gostando e eu vou deixar o link dele na descrição então galera antes de tudo deixa o like no vídeo não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações feito isso o app que a gente vai utilizar é este aqui ó a gente vai tá entrando quando você for entrar a primeira vez ele vai pedir algumas permissões então você vai estar concedendo essas permissões e essa aqui é a interface do app bom aqui ele te mostra configurações de perfil mostra é a porcentagem né da sua bateria economia de energia automática e aqui ele mostra uma bateriazinha né então aqui primeiramente que que você vai fazer você vai clicar em gerenciador de processos é aqui que está o segredo todos os aplicativos que aparecem aqui eles estão rodando no seu celular em segundo plano ou seja estão consumindo memória ram estão consumindo a sua bateria vamos logo para a parte da memória ram quando a sua memória ram está muito consumida claro ela vai exigir mais a sua bateria e também esses apps estão utilizando da sua bateria né quando eles estão rodando então eles vão sugar ainda mais a sua bateria e o que você vai fazer com todos esses aplicativos aqui que estão ativos você vai clicar aqui ó selecionar todos e agora você vai clicar aqui nesse xizinho clicou todos esses aplicativos estão sendo fechados como vocês podem ver todos esses processos e isso vai tá ajudando bastante aí na duração da sua bateria então você vai baixar o aplicativo vai vir nessa opção e vai tá fazendo isso que eu acabei de fazer depende muito do tanto de aplicativos que você tem no seu celular pode demorar muito ou não então aqui a gente vai estar aguardando eu não vou fazer cortes no vídeo e depois disso eu vou estar mostrando algumas outras opções aqui do aplicativo para vocês que vão sim fazer diferença e na sua bateria então 62 aplicativos foram fechados você pode clicar no xizinho e pronto esses aqui não fecharam por esses aplicativos aqui sempre ficam rodando então você já pode voltar e agora você tem essa opção que aqui configurações de perfil aqui você pode tá alterando algumas opções eu recomendo você deixar assim mesmo e você pode voltar agora aqui ó economia de energia automática você vai vir aqui vai ativar então toda vez que seu celular chega em 20% ou você vai selecionar uma cor que eu recomendo você deixar o amarelo esse aqui e você deixa que a opção de brilho mais ou menos em 15 por cento deixe que ativado ativou toda vez que a sua bateria chega em 20% ele vai estar utilizando essa economia de energia que automaticamente nele vai estar ativando então aqui ó tá desligado quando você clicar já foi ativado ele mostra que amarelinho um papelinho para mostrar que a economia de energia foi ativada então que você pode configurar né a opção da economia de energia foi igual disse para você escolher o amarelo você pode escolher outra cor que você vai escolher a opção de brilho eu vou deixar 10 por exemplo aqui ó você pode ligar e desligar a economia de energia então você pode deixar também que agendado né economia de energia para ativar aí uma coisa na hora que você quiser mas galera basicamente o aplicativo a melhor função dele é esse aqui ó gerenciador de processo aqui eu mostrei para vocês onde você vai ter encerrando todos os aplicativos que ficam utilizando da sua bateria e isso faz com que ela dure muito mais então vou ficando por aqui pessoal o vídeo de hoje foi esse espero que tenham gostado um grande abraço e até mais